Na hora de trocar de carro, você precisa ter a certeza que vai fazer o melhor negócio. Então vem pra cá, vem pra Carro Fácil, a gigante do Inirigo, porque aqui na Carro Fácil você vai encontrar, nesta semana, a maior variedade em estoque do pátio. E aqui tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil. É o Grupo Barigui, as melhores ofertas estão aqui na Carro Fácil, olha só a primeira. Eu tenho pra você, aqui na Carro Fácil, este Citroën Aircross, é um GLX 1.6, o ano dele é 2011, é completaço, de R$ 32.900, por apenas R$ 29.900, eu disse, só R$ 29.900. Agora olha só este Figate Uno, Figate Uno 1.4, ele é completão, o ano dele é 2014, de R$ 37.900, só na Carro Fácil, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. Agora olha só esta máquina, Mitsubishi Triton, é uma 4x4, esta é uma HPE 3.2, é turbo diesel, câmbio automático, o ano é 2014, de R$ 104.000, por apenas R$ 93.900, eu disse, apenas R$ 93.900. Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Iririgo, mais uma super oferta, Upcross, este é 1.0, é um TSI, ele é completaço, o ano é 2016, de R$ 43.900, por apenas R$ 41.900, eu disse, só R$ 41.900, agora olha só que coisa linda este Peugeot, Peugeot 207, este é um Active 1.4, 2014 é o ano, ele é completaço, de R$ 27.900, por R$ 25.900, apenas R$ 25.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora o WhatsApp, e reserve já o veículo, de sua preferência, afinal de contas, a Carro Fácil, tem as melhores ofertas para você, mais uma super oferta, Ford Ranger, esta é uma modelo XLS, é uma Sport 4x2, 2012, está maravilhosa, bem calçada de pneus, de R$ 42.900, por R$ 39.900, apenas R$ 39.900, agora para fechar as ofertas, da Carro Fácil, nós preparamos para você, este Peugeot 206, este é 1.4, o ano é 2010, está maravilhoso, com o precinho pequenininho, de R$ 17.900, por apenas R$ 14.900, eu disse, só R$ 14.900, então não perde tempo, vem para cá, vem para a Carro Fácil, afinal de contas, a Carro Fácil tem as melhores ofertas, esperando por você! Música Música